Tu proveis o fogo E eu o sacrifício Tu proveis o Espírito E eu abro o meu interior Vem me encher, Deus Vem me encher 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 Enfias o Teu fogo Sou o sacrifício Tu proveis o Espírito Eu abro o meu peça pra ele Vem me encher, Deus 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 Vem me encher Esse é o clamor de nossos corações Até que não haja mais espaço Até que não haja mais espaço Vem me encher, Deus Vem me encher, Deus Vem me encher, Deus Vem me encher Vem me encher, Deus Vem me encher, Deus Vem me encher, Deus Vem me encher Amém. Preencher meu interior, vem transbordar o Teu amor. Preencher meu interior, transbordar o Teu amor. Preencher meu interior, vem 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 transbordar o Teu amor. Seja encontrado em nosso dia a dia Seja encontrado no partir do pão De casa em casa, em comunhão Em alegria e singeleza de coração Seja encontrado Em nossos olhares Em nossas palavras Seja encontrado Na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de vestir Seja encontrado Seja encontrado Seja reconhecido em nós Esperança da glória Esperança da glória Esperança da glória Seja reconhecido em nós Esperança da glória Esperança da glória Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus seja encontrado